Eu sou Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Estou aqui na vigília Lula livre, porque entendemos que o presidente Lula foi importante para o povo brasileiro e discutiu todas as políticas necessárias para as nossas vidas. Inclusive sobre Previdência, debate, discutindo com os trabalhadores, com as centrais eficazes, a melhor forma de que a Previdência Social pudesse continuar atendendo o povo brasileiro. Diferente deste governo que assumiu agora em janeiro, que está prometendo uma reforma da Previdência que traz um grande prejuízo para o povo brasileiro. Assumiu, dizendo que vai mudar, vai apresentar uma proposta diferente, mas o que indica é copiar o modelo que foi utilizado no Chile. O modelo utilizado no Chile segue a regra da privatização da Previdência, segue a regra de colocar o dinheiro público, o dinheiro das pessoas para empresas privadas que lucram com a Previdência, enquanto os nossos salários serão diminuídos. Então é inaceitável a proposta de reforma da Previdência que seja apresentada por este governo. Por isso é resistência por Lula livre, é resistência para garantir os direitos sociais da classe trabalhadora, os direitos trabalhistas e resistência para manter uma Previdência Social que atenda a população brasileira. Um forte abraço e sigamos firmes na luta. Só uma coisa, Helena. E para os educadores, porque da sua categoria ele sinalizou mexer novamente, seguir o projeto do tema e mexer novamente nas aposentadorias especiais, inclusive de policiais. Exatamente. O grande prejuízo quando trata da Previdência Social é mexer na estrutura para todo o povo e no caso dos professores e professores da educação básica, que nós temos direito à aposentadoria especial por ser uma profissão que cuida das pessoas. Então, cinco anos a menos na idade, cinco anos a menos no tempo de contribuição é um direito que nós conquistamos pela forma de atuar a nossa profissão. E a perspectiva de mudança tira ou acaba com a aposentadoria especial, alongando a idade da professora, que nós somos 82% de mulheres, que além do trabalho na escola, do trabalho em casa, nós sabemos a diferença de tratamento entre homens e mulheres em nossa sociedade, infelizmente ainda permanece, e essas professoras serão mais prejudicadas com essa ampliação da idade para se aposentar. É quase que mais que, não é essa metade do tempo que ela teria hoje para se aposentar. Por isso que não aceitamos essa medida colocada pelo governo Bolsonaro.